Fala galerinha, um bom dia pra vocês, uma boa tarde, uma boa noite pra quem tá começando mais um dia aí, terça-feira, que Deus continue abençoando a vida de cada um de nós Olha aí galerinha, estou de volta aqui nas obras, aqui na área da terraplanagem Tá ali uma perfuratriz, durando 10 metros, uma broca lá, essa broca aí enorme Estou tirando a terra com aquela bobcat ali, a terraplanagem ali pegada ali, tem uns escavadeiros lá em cima Tem esses caminhões aqui que estão concretando Pra vocês terem ideia galerinha, esse mangote aí é que passa todo o concreto por dentro da perfuratriz Já cai dentro do buraco onde ela tá furando Aqui vai ser um shopping Shopping gigantesco Não vai dar o que falar Ali tem algumas máquinas pequenininhas ali Ali uma mini escavadeira Estava escavando umas sapatas né, pra concretar também Ali pra baixo tem outras máquinas Aí embaixo tem outra escavadeira também, como vocês podem ver O negócio aqui tá bem adiantado hein galera Percuratriz aí Os caras ali ó, fazendo a manutenção ali pra fazer a limpeza da perfuratriz Você que não é inscrito se inscreve Deixa aquele like, ativa o sininho de notificações Vou estar gravando mais vídeo pra vocês aí galera A gente tá um pouco sumido mas Devido ao meu aparelho celular que tava ruim Agora que comprei outro, agora eu vou Começar a dar mais atenção a vocês aí galera Vocês merecem Você que tá querendo começar a carreira também de operador de máquinas pesadas Máquina terraplanagem e construção civil Aqui é o palco hein Aqui é o palco Um lugar bacana de você Que você aprender E a cada dia é um aprendizado diferente né Pra falar a verdade Aqui ó, tá os taludes Esse lado aqui vai ficar os taludes Como vocês podem ver Aqui ó Lá em cima tá o talude Depois a máquina lá Onde já plantaram o grama Um dia eu vou Chegar nesse patamar aí E tá fazendo taludes também galera Uma escavadeira Logo logo Aí é Aqui é a obra do shopping Olha Tem serviço pra Dois, três anos Ainda Como vocês podem ver Ali tem duas escavadeiras galera Duas escavadeiras Tem uma sane E tem uma catarquila 320 Lá do outro lado Não precisa pra ver Dá pra vocês ver aí galera Tá lá do outro lado Porque aqui tá muito distante Tem muita lama por aqui Tô com medo de Eu mesmo ficar atolado aqui Minha botina Ficar atolada na linha Mas eu acho que dá pra vocês ver Um grande amigo meu ali Que trabalha naquela catarquila Picanha de 20 Tá lá do outro lado Tá lá do outro lado E aí Acabando